Música Olá, a edição de fim de semana do Jornal da Unifra está no ar e destaca para você os últimos dias para se inscrever ao vestibular de verão 2017. O estudante tem até a próxima segunda-feira, dia 7 de novembro, para garantir lugar no processo seletivo, que oferece 1.280 vagas. Veja essa e também outras informações do Centro Universitário Franciscano. Veja quais são os cursos e o que faz o profissional que conclui a graduação na área de Ciências Tecnológicas. Evento promovido pelo curso de Design de Produto da Unifra sugere a troca sustentável. A Sala Angélite Stefani recebe a exposição que mostra todos os processos de criação de uma peça de roupa. Música Quem deseja participar do vestibular de verão 2017 do Centro Universitário Franciscano tem até a próxima segunda-feira para fazer a inscrição. Até o dia 7 de novembro, o candidato precisa fornecer os dados pessoais e emitir o boleto bancário pelo site unifra.br. Já o pagamento no valor de R$ 90,00 é que pode ser efetuado até um dia após o fim do prazo das inscrições. Para mais detalhes sobre este processo seletivo, o Jornal da Unifra conversa agora com o professor Adilson Beust, coordenador da Coordenadoria de Seleção Ingresso do Centro Universitário Franciscano. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado. Uma expectativa já de meio de final de campeonato, professor, porque está chegando ao final essa primeira etapa do processo seletivo, que é o fim das inscrições. Mas é muito importante, professor, para que a gente esclareça, principalmente para os candidatos, para os vestibulantes, que o formulário precisa ser preenchido pelo site da Unifra até o dia 7, até a próxima segunda-feira. No entanto, o pagamento é que pode ser feito até a terça-feira, é isso? É, realmente, nós estamos na reta final do processo seletivo, Gereta, e o formulário deve ser preenchido até na próxima segunda-feira, dia 7, como você falou. O candidato, inclusive, tem condições de escolher fazer duas opções de curso, nesse caso, se quiser fazer alguma troca, primeira e segunda opção. Mas o preenchimento do formulário é até segunda-feira, dia 7, e qualquer alteração também até segunda-feira, dia 7. E o pagamento após ter gerado o seu boleto, então, até terça-feira, dia 8. Que fique claro, quem precisar fazer alguma alteração ou quiser fazer o preenchimento, no caso do formulário, não conseguirá fazer na terça-feira, professor. Não, não, de forma alguma. É até segunda-feira, dia 7, para gerar o seu boleto. Agora, o pagamento, sim, esse poderá ser feito até a meia-noite de terça-feira. Até a meia-noite de terça-feira. Professor, nós temos aqui, então, até dia 7 de novembro as inscrições pelo site unifra.br. O valor é de R$ 90,00 agora e nós temos 1.280 vagas. Nós vamos mostrar aqui, divididas em 30 graduações, a prova dia 28 de novembro, entre 2 e 6 da tarde, 50 questões objetivas, 5 de cada disciplina e também a redação com as leituras mínimas. Reforçando, é um novo formato do vestibular de verão da Unifra, né, professor? É, realmente, nós fizemos algumas modificações para esse vestibular. A nossa prova será à tarde, né, na segunda-feira de 28 à tarde, às 14 horas, até às 18 horas. Também modificamos com relação ao número de questões objetivas. Nossa prova vai ter 50 questões objetivas, 5 em cada disciplina e mais uma prova de redação, né, em caráter eliminatório também. Também fizemos algumas alterações nas leituras mínimas, como você colocou, né, acrescentando alguma, a leitura obrigatória já tradicional de livros. Sim. E também a análise, né, e interpretação de outras obras literárias, como um disco e também uma peça teatral. Perfeito. Eu sei que o senhor tem trabalhado intensamente nesse processo aí para cuidar, para o levantamento, sobre o preenchimento de formulários, sobre pagamento de inscrições. Nós temos algumas estatísticas já, professora, referentes ao vestibular de verão, por exemplo, quantos alunos já têm efetivamente a inscrição paga, quantos já preencheram o formulário. Pode ser um dos maiores vestibulares de verão da Unifra nos últimos tempos? É, nós acreditamos que provavelmente sim, deverá ser um dos maiores, se não o maior. Sim. Nós temos em torno de 3.500 candidatos que já efetivaram o pagamento, em torno de 5.000 candidatos, acrescentando, né, a diferença é essa de 1.500, então aos 3.500, que ainda não fizeram o pagamento. Mas esse pagamento poderá ser efetuado até terça-feira. Perfeito. Então nós acreditamos que o nosso vestibular, com toda tranquilidade, deverá exceder 4.000 candidatos, com certeza. Com toda certeza deve ultrapassar o número de 4.000 candidatos. A tendência é que aqueles cursos mais procurados se mantenham, Medicina, Odontologia, Fisioterapia, Psicologia. É, Arquitetura também, né, são cursos que têm mantido um número alto, né, uma relação candidato-vaga alta, e a tendência é que se mantenha, né, principalmente o curso de Medicina, que com o advento da prova à tarde, né, até é interessante colocar essa observação, nós provavelmente isso tenha, possa trazer mais candidatos até para o curso de Medicina, que vem de regiões mais distantes, coisa e tal, que poderão fazer esse deslocamento durante a madrugada e manhã. Sim. O que antes não ficava tão fácil. Perfeito. Outra tendência, professor, após esse período de pagamento até o dia 8 de novembro, né, para quem deixar para preencher o formulário até o dia 7, quando a comissão, né, deve, a coordenadoria de seleção, ingresso, perdão, deve anunciar a relação candidato-vaga do vestibular de verão? É, da seguinte forma, Gereta, no dia 14 de novembro nós iremos divulgar a lista dos candidatos efetivamente inscritos. Perfeito. Todos os que estão efetivamente no nosso banco de dados. E no dia 18 nós iremos divulgar os locais de provas, já com sala e prédio, camping, tudo direitinho, né, para que o candidato já comece a se preparar para fazer o seu deslocamento no dia 28. Perfeito. Vale lembrar que com o aplicativo, né, disponível no site, disponível pelo sistema iOS, pelo sistema Android, também já vai estar informando o local de prova, a sala do candidato, ele pode acessar do celular isso, né? Basta ele baixar o aplicativo, naturalmente, né, e com a inserção do CPF, e ele fez a inscrição, né, que ele utilizou na sua inscrição, ele terá acesso a todas as informações da prova vestibular e outras informações, né, que o pessoal da TI, né, está disponibilizando, como inclusive locais para ele almoçar, se ele não é da cidade, né, inclusive como chegar até o campi, onde ele irá realizar a sua prova. Sim, o pessoal do curso de Ciências Econômicas, por exemplo, trazendo informações sobre aluguel, Exatamente. o preço de transporte, moradia, alimentação aqui em Santa Maria, né? Exatamente. Basta o pessoal se acessar lá e acompanhar. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, um bom trabalho, a gente vai se rever muitas vezes aqui ainda, porque agora, cada vez mais, vai se aproximando dessa prova do dia 28, que é o vestibular de verão do Centro Universitário de França. Agora a gente aumenta o ritmo de trabalho, né? Com toda certeza, é um ritmo de final de campeonato. Nós é que agradecemos, um grande abraço, até a próxima oportunidade. A seguir, o evento promovido pelo curso de Design de Produto da Unifra, que sugere a troca sustentável. Um minuto e o Jornal da Unifra vai estar de volta. Quero desenvolver um projeto inovador. Quero criar um novo método para ensinar pessoas. Quero descobrir a cura para doenças crônicas. O conhecimento dimensiona o seu futuro. Vestibular de verão 2017 do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 7 de novembro pelo site unifra.br. Prova única, 28 de novembro. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Música Música Enquanto o período de inscrições chega ao fim, quem se aproxima é o vestibular de verão. Quem possui afinidade com a área das ciências tecnológicas vai poder esclarecer algumas dúvidas que possa ter sobre como é o estudo desta área na reportagem a seguir. Além disso, vai conhecer de que maneira o Centro Universitário Franciscano oferece formação acadêmica a quem deseja buscar conhecimento e fazer das ciências tecnológicas uma profissão. E quem se identificar com essa área vai poder escolher um entre os 11 cursos do Centro Universitário Franciscano. Vamos às opções. E a nossa primeira parada é na graduação mais recente oferecida aqui pela Universitária. Eu estou falando sobre o curso superior de tecnologia em designer de moda, que funciona aqui nesse espaço, o Lab 512. E quem vai nos contar o que os alunos vão encontrar ao longo da graduação é a professora Maria da Graça, coordenadora do curso. Ele vai encontrar aqui no curso aulas teóricas e aulas práticas. O aluno vai trabalhar com pesquisa, vai trabalhar desde a pesquisa na concepção de um projeto até o produto final, onde ele vai executar o desenho, enfim, o projeto que ele desenvolveu, ele vai executar nos laboratórios. E como é que é? São durante 4 anos e meio, 5 anos? Qual é a duração do curso? A duração do curso são 3 anos. 3 anos, a partir desse ano nós vamos para 3 anos, é um tecnólogo superior. O aluno formado pode ir para uma especialização, para um mestrado, dar continuidade aos seus estudos. Olha que bacana esse laboratório de corte, costura e modelagem. E sabe quem ajuda a cuidar disso tudo aqui? São eles, os próprios alunos. Aqui, além de colocar em prática as suas atividades, eles têm a chance de desenvolver ao longo da graduação, trabalhos de monitoria. Eu sou monitora aqui no laboratório, daí eu venho segunda e sexta-feira à tarde, que é onde o pessoal vem aqui para tirar dúvida e para costurar também, para usar as máquinas e usar tudo a infra que o laboratório oferece. Daí eu fico aqui ajudando o pessoal, fico das 2 às 6 e aí nesse período o pessoal também pode vir aqui para trabalhar, para fazer alguma outra atividade que envolva costura. E aí, gostou do curso? Era o que você imaginava? Se ainda não é o que você pensou para a sua formação profissional, de repente o universo dos cálculos e fórmulas de física e química pode então despertar o seu interesse. Eu te levo agora para conhecer o laboratório do curso de física médica aqui da Unifra, onde eu vou conversar com o professor Walnir de Paula. O grande diferencial desse curso do Centro Universitário Franciscano é que ele agrega no currículo do curso várias disciplinas da física aplicadas na área médica. Então, isso possibilita que o egresso do curso consiga atuar em áreas como física de radioterapia, física da medicina nuclear ou física do radiodiagnóstico. São três grandes áreas de atuação que o mercado, inclusive, tem uma carência por físicos e não há físicos para atender toda a demanda necessária. O físico de radioterapia, ele atua basicamente, isso há mais de 100 anos já, ele atua em uma equipe multidisciplinar com médicos e outros profissionais, auxiliando no tratamento contra o câncer. Então, ele é o profissional que atua calculando as doses de radiação e otimizando essas doses para que o tratamento seja adequado. No caso da medicina nuclear, é uma outra especialidade da física médica, onde o profissional da física médica vai atuar também controlando doses de emissão de materiais radioativos, que são fármacos que são administrados em pacientes para a produção de imagens médicas, imagens diagnósticas e também para tratamento. E a outra grande área da física médica é o radiodiagnóstico, um pouco mais moderna atualmente, porque houve essa necessidade de inserção do profissional da física nessa área, onde ele atua otimizando a qualidade das imagens médicas em todas as modalidades do radiodiagnóstico e também controlando as doses de radiação para que cada tipo de exame tenha essa imagem otimizada com a menor dose de radiação possível. O neuroquímico, ele é um profissional multifacetado, que ele atua onde houver transformação química, de interesse industrial ou de interesse para a qualidade de vida para a população em geral. Então, ele pode atuar desde segmentos na parte de petróleo e indústria de base, até indústrias mais consideradas química fina e novos materiais, como na área de alimentos, área farmacêutica, enfim. Dentro do curso de engenharia química, o nosso aluno, ele consegue ter essa visão multimercado e ele já sai com uma formação elementar, podendo escolher qual que é o melhor direcionamento para ele. Se pode ir para a indústria de papeleira, se pode ir para a área de frigoríficos, cuidar da parte de processos e maquinários, enfim. Bom, eu espero que você tenha gostado desse nosso passeio e se identificado com alguma dessas opções. Se ficou alguma dúvida ou se você deseja saber mais sobre os outros cursos, acessa lá o site unifra.br. E não esqueça, as inscrições para o vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano vão até o dia 7 de novembro. Domingo tem Brick da Vila Belga e nesta primeira edição do mês de novembro, o curso de design de produto da Unifra vai realizar a ação batizada pelos alunos como Troca Pra Mim. A iniciativa propõe que as pessoas levem objetos que têm em casa e que não estão mais sendo úteis. O pessoal quer mesmo é promover uma troca sustentável, Rogério Kerber, é isso? É exatamente isso, Jareta, mas como que funciona essa troca? Eu vou explicar para vocês aí de casa. Sabe aquele objeto que você tem aí e que não está mais sendo usado, porém está em bom estado de conservação? Então você pega este produto e leva até o galpão do Brick da Vila Belga e troca por um outro objeto da sua preferência. Tá, mas você daí pode estar pensando, e se eu levar o meu produto, o meu objeto e não achar nada que me interesse, nada que me agrade? Tem mais uma alternativa. O pessoal do design de produto pensou nas chamadas moedas de troca, que são as ecos nos valores de 5, 10 e 20 reais. Você deixa o seu objeto lá e pega essas moedas que podem ser trocadas por outros produtos em outras edições do projeto Troca Pra Mim. Então dá aquela vasculhada aí na sua casa, pega o objeto e dá uma passadinha lá no Brick da Vila Belga no próximo domingo. Ah, e olha só, um último recado. Também no domingo, o pessoal vai estar por lá arrecadando material descartável de informática. Bem legal esta iniciativa, não é mesmo, Rogério? Com toda certeza muito legal, vale a pena participar. A seguir, há a nova exposição que aguarda pela comunidade na Sala Angelique Stefani. Antes você acompanha a previsão do tempo para o fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Quero desenvolver um projeto inovador Quero criar um novo método para ensinar pessoas Quero descobrir a cura para doenças crônicas O conhecimento dimensiona o seu futuro Vestibular de Verão 2017 do Centro Universitário Franciscano Inscrições até 7 de novembro pelo site unifra.br Prova única 28 de novembro Centro Universitário Franciscano Uma universidade para suas aspirações Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 E, por falar nelas, as ideias surgem através dos chamados painéis semânticos. Esta peça infantil, por exemplo, foi inspirada na obra Cuca da artista Tarsila do Amaral. Júnior é um dos seis expositores que fazem parte da primeira turma do curso superior de tecnologia em design de moda da Unifra. As quatro peças produzidas por ele durante um semestre trazem um conceito de roupa versátil. Elas foram desenhadas para que em poucos minutos a pessoa possa transformá-las em uma outra roupa. E o melhor, as modelagens seguem uma tendência de ausência de gênero. Um vestuário, uma peça de roupa que vista tanto o homem quanto a mulher, a mesma peça. Então, a gente teve todo um estudo também de questão ergonômica, questão corporal, porque existem diferenças grandes entre um corpo masculino e um corpo feminino. Partimos também para o uso de tecidos com fibras de elastano, para permitir essa moldagem. A exposição retrata ainda a preocupação com o meio ambiente, pois algumas peças foram produzidas a partir de tecidos biodegradáveis. Isso foi uma característica de muitos dos outros formandos. A gente selecionou alguns aqui para mostrar o processo, até porque não caberia todos na sala, mas muitos outros também pensaram nisso, em buscar quais tecidos são ecologicamente corretos, quais tecidos não agridem a natureza. Todo o processo, porque o processo de tingimento do setor têxtil é o que mais polui a natureza, então tem essa preocupação. Tem ainda roupas feitas em crochê e bordado, e os criadores garantem que elas podem fazer parte do guarda-roupa de qualquer pessoa. Essas peças hoje estão montadas para criar um impacto, mas no momento que tu desvincula dessa forma que elas estão sendo apresentadas hoje, usando com uma calça jeans, usando com peças mais normais do que seria o vestuário do dia a dia, tu vê que são peças que podem ser usadas tranquilamente. Da ideia ao desenho até a execução final, cada passo pode ser conferido na exposição, que segue até o próximo dia 23 de novembro. A sala Angelito Stefani fica no térreo do Conjunto 3 do Centro Universitário Franciscano, na rua Silva Jardim. O horário de visitação é de segunda a sexta, das nove da manhã ao meio-dia e das duas às oito horas da noite. A entrada é de graça. Você viu e ouviu, né? Entrada é de graça, então vale a pena acompanhar esta exposição. E o Jornal do Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana e até mais. E o Jornal do Unifra Online. E o Jornal do Unifra Online. E o Jornal do Unifra Online.